Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou proprietário desse canal, sou especialista em mecânica e customização de motocicletas e também sou desenvolvedor de um curso, um curso super top que está fazendo uma revolução no mercado de ensino à distância de mecânica de motocicletas. Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição desse vídeo aqui. Se você está querendo aprender a mecânica do absoluto zero e fazer a diferença na sua vida, clica aí nesse link que está na descrição do vídeo, faça a sua inscrição e venha fazer parte da nossa turma. Ok? E no Flaviano Responde, a gente está continuando respondendo as perguntas que tem, hashtag Flaviano Responde. Então, todo mundo que mandou, hashtag Flaviano Responde, eu estou selecionando essas perguntas e respondendo aqui de segunda a sexta-feira. Ok? Então, bora para o vídeo. A primeira pergunta aqui é do Magnus012. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Bom dia, amigo. Sou de Brasília. Um grande abraço aí para você, viu, Magno? E para todos aí que são de Brasília. E tenho uma Phaser 250 2014. Se eu manter a velocidade constante de 120 km para mais, ela acende a luz de injeção. Fui pesquisar no manual e vi o código que apresentava. Era referente à sonda Lambda. Pergunta. Se eu continuar utilizando a moto, pode prejudicar algo mais? Lembrando que só acende a luz quando estou em alta velocidade. Obrigado. Ô, Magno, o que que acontece? Você está andando na sua motocicleta, ela está acendendo essa luz aí. Então, ela está te alertando que tem algo errado aí com a sua moto a partir dos 120 km. Então, o que eu te indico fazer aí, ó, é procurar um mecânico para passar o rastreador nessa motocicleta. Para você saber aí o que que está acontecendo realmente. Porque ela não vai parar com você. Ela vai continuar dando esse sintoma, vai continuar acendendo a luzinha ali porque tem um problema. Porque a luz não ia acender assim do nada. Ainda mais um ponto tão específico. Você já observou aí que em alta velocidade ela dá esse sinal aí para você. Então, procure um concessionário aí da sua região ou uma mecânica que tenha um rastreador. Passa o rastreador e fica sabendo o que que está acontecendo. Porque senão, o problema só pode ir agravando, tá? E você resolvendo agora no início, pode ser uma coisa bem boba que está acontecendo aí. E você resolve aí, por exemplo, apenas com uma limpeza, ok? Então, muito obrigado pela pergunta aí. Espero que você consiga resolver o problema da sua moto, tá? Agora é o Lucas Silva. Flaviano, é aconselhável fazer somente a troca dos anéis no motor que está fumando? Parabéns pelo seu vídeo. Manda um salve para Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí pela sua pergunta, viu Lucas? E um grande abraço aí para Vera Cruz, Rio Grande do Sul. E para responder a sua pergunta aqui, o que que acontece? Você trocando somente os anéis em motocicletas aí não dá certo, tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos supor que, ó, né? Eu tenho um pistão aqui e a maioria das vezes o defeito se dá aonde? Se dá na parede, tanto do pistão quanto da camisa do cilindro, certo? Então, vai surgir um arranhão aqui e um arranhão na camisa, ok? Então, o óleo passa com, aqui embaixo ele tá cheio, tá com óleo aqui na base do pistão, então na hora que ele sobe, ele sobe puxando o óleo e lubrificando a parede da camisa. Na hora que desce, os anéis fazem o quê? O serviço dos anéis é vir fazendo, né? Do anel aqui, o raspador, ele serve pra quê? Pra vir raspando esse óleo que tá na camisa ali, que tá limpando a camisa. Vai limpar ela, ok? Aí, quando a moto começa a fumar, o que que é? É porque arranhou a camisa. Aí a camisa, na hora que sobe, ela preenche de óleo e fica ali o óleo dentro daqueles arranhões. Na hora que o anel passa limpando, ele limpa somente a superfície, né? Limpa a superfície. E vamos supor que essas frestas aqui dos meus dedos aqui, são os arranhões que estão lá. Então, o anel passa aqui, né? Na hora que sobe, enche aqueles arranhões de óleo. Na hora que desce, ele limpa só a superfície de cima. Ele não vai entrar aqui e fazer a limpeza lá dentro dos arranhões. Então, aqui fica cheio de óleo. Então, na hora que acontece a combustão aqui, a queima, queima esse óleo que tá aqui. Por isso que sai a fumaça motocicleta. Então, você trocando somente os anéis, não vai resolver o problema. Por quê? Porque os arranhões vão continuar lá. E os anéis não vão conseguir limpar dentro dos arranhões. Então, por isso que a gente tem que fazer ou a retífica, certo? O que que é a retífica? A retífica, a pessoa leva aquele cilindro numa máquina. Aí a máquina vai aqui, tá vendo os arranhões aqui, ó? Ela vai desbastar aquele cilindro até os arranhões sumirem. Aí você vai colocar um pistão de uma medida um pouco maior, né? Pra compensar aquele arranhão que teve, vai ter que aumentar um pouco aqui o diâmetro do pistão pra colocar novamente a moto pra funcionar aí. Então, respondendo a sua pergunta aí, ó. Não adianta você trocar somente os anéis da motocicleta. Ok? Grande abraço aí. Espero ter te respondido, viu, Lucas? Um grande abraço. Agora aqui o senhor Adelson BR. Hashtag Flaviano Responde. Cabeçote da SRE 2019 serve na CB300 2010? Ô Adelson, serve sim, tá? O único cuidado que você vai ter que ter é o quê? Veja bem. No cabeçote da 2019, ele não tem essa abertura, veja só. Essa abertura aqui do cabeçote da 2010, que é ali a abertura que vai o catalisador, certo? Então, pra você colocar aí o cabeçote da 2019, você vai ter que eliminar, arrumar uma forma aí de obstruir essa abertura que tem na tampa. Ou senão você compra o cabeçote, uma tampa e retira o catalisador da sua moto aí. Mas você vai ter que fazer, se você for usar a tampa da sua CB300, você vai ter que usar aí uma forma de obstruir essa abertura aí. Ok? Mas dá pra colocar assim, tá certo? Um grande abraço aí, muito obrigado pela pergunta, viu? Ah, galera, e aqui agora, os salves de hoje aí, vai ser um salves um pouco diferente. O vídeo anterior, tá? Antes da live, aquele vídeo que eu fiz a colagem da carenagem, tá? Várias pessoas comentaram lá naquele vídeo e falaram outras formas que eles usam pra fazer o serviço. Eu achei interessante, vou repassar aqui, porque às vezes quem não quer usar aquela forma que eu mostrei aqui no canal, pode usar de outro jeito que também resolve aqui de acordo com todo mundo que mandou, tá? Aí aqui ó, o André, André da Boleia. Muito obrigado, viu André, pela mensagem. Eu utilizo sal, fica bom também, vira uma pedra. Viu? Aí ó, o André utiliza sal pra fazer o reparo, junto com a cola. É o Nathanael Souza Natan. Aqui eu reparo com estopa e cola. Então lá, em vez dele usar o algodão, igual eu usei na colagem, ele usa estopa. Vejam bem, então resolve também pra ele lá, ele faz os reparos nas carenagens com isso. O Marcos Cabral, o Adazil Instantâneo com Bicarbonato, eu já conhecia. Além do algodão, eu também utilizaria um verniz. Pode ser esmalte incolor, para evitar que a água penetre e dissolva a cola. Vira aí? Ele também usa um verniz em cima ali, depois que ele faz aquilo que eu faço, colocando o algodão, ele bate um verniz por cima, pra proteger o que? O algodão, pra ele não ficar úmido, se caso chegar água ali naquele local, né? No reparo ali. Então, boa ideia também. Ele usa o verniz pra impermeabilizar o algodão e não sofrer danos com a umidade. Muito obrigado, Lu Marcos. Um grande abraço. O Fabrizio Silveira, eu uso quase a mesma tática, de cola com bicarbonato, mas uso ferro de solda também. Ah, ele faz aquela solda com ferro de solda, né? Pega um plástico e vai fazendo a união ali das peças. Isso também resolve bastante. Então, muito obrigado, viu Fabrizio, pela mensagem aí, tá? De esclarecimento. Então, galera, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Certo aí que eu sou merecedor de um like, que você compartilha aí com seus amigos aí, que querem aprender mais formas de colar uma carenagem aí, e resolver lá o problema que a motocicleta dele tá tendo. Ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo Flaviano Responde. Valeu!